Vamos ter essa merda aí, que vem por onde está a ratar, para ir para a retonda, e lhe de certeza que vão atupir pela altura da Pedra Vermelha. Exatamente. Vão atupir isto, de certeza, pela altura da Pedra Vermelha. Claro, porque isto aqui já não afundou mais. Claro, se o próximo dó já tinha afundado. Quem é que dizia há uns anos atrás se não vai vir a ver isso assim? Lembras-te quando desenhei? Levante esse material e desenhei um salmão. Em baixo já lhe custa a salmão. Olha, em baixo, neste flexibility em baixo. Por que estou a pressupação, eu quero ver os números. Eu quero ver os números. Tchau, tchau.